Eu quero contar pelo menos algumas coisas Para que todo mundo tenha fé E Deus realmente manifesta a sua glória Eu era um jovem bastante de oração Quando aceitei Jesus Quando eu acertar a Jesus Tenia callos em meus olhos Aquela sinceridade a Deus Deus viu a minha sinceridade Deus veia a minha sinceridade Eu abençoe em tudo Tudo mesmo Mas irmão, no dia Para o dia primeiro Para o dia 2 de novembro Eu estava há 50 anos Nem sei quantos anos faz Eu estava há 50 anos Nem lembro o dia e o hora Eu não lembro o dia e o dia Eu não lembro o dia Eu não lembro o dia É, meus irmãos Eu orava toda madrugada Eu tinha aquela sede de Deus Ainda tenho Aún tenho A sede não passou, não Minha sede das coisas de Deus É muito grande Minha sede das coisas de Deus É muito grande Minha sede de Deus A salvação das almas É muito grande A salvação das almas Eu tinha aquela sede Ver as almas salvas Tenia essa sede De as almas salvas Não sabia nem pregar direito Ainda Não sabia nem predicar Aún Que era um crente apenas Era um crente apenas É de poucos anos De crente Com poucos anos de crente Com meus irmãos Creio que eram três anos Creio que eu tinha De crente que eu tinha Aos e alguns meses Aos e alguns meses E todas as madrugadas Todas as madrugadas Eu tinha visões lindas Eu tinha lindas visões Maravilhosas Maravilhosas Que Deus me mostrava E a oração Eu me dava muita força Para jejumar Eu me dava muita força Para ayunar É porque chegava a jejumar 24 horas direto 36 horas 36 horas 48 horas Até 66 horas 66 horas Direto Cheguei a jejumar Uma vez 72 horas Mas irmão É isso que traz a bênção Que traz a bênção É a sinceridade Do nosso coração De nosso coração Que lindo Às vezes eu prefiro orar Sozinho Que ter um irmão Que ter um irmão Que ter um irmão Que não ora com sinceridade Eu prefiro orar Sozinho Com sinceridade Que Deus se manifeste Para nós E muitas coisas Deus me mostrava Com a minha juventude Irmão Deus me usava bastante Aqueles irmãos Que me conhecem Quando eram solteiros Irmãos que me conhecem Quando eram solteiros O segundo dia Que a igreja O pastor anunciava Que ia pregar Não era para a glória Do homem Da minha glória Sino para a glória De Deus Ele já lotava Llenava Me orava muito Porque leva muito Se eu ia pregar Jardim o sábado Eu orava a semana toda A Deus Para que Deus Me use Por amor aos perdidos Para a gratificação Do povo de Deus Deus me usava Para orar E Jesus me usava A semana toda Para fazer uma pregação Para fazer uma pregação Então Deus E pedia a Deus Tanto ao coração do povo Para vir receber A tua palavra Para que reciba A tua palavra A igreja lotava Meu irmão Mas eu dirigí Uma igreja Que toma Meus irmãos queridos E Deus falou comigo E quando Deus falou comigo Estando no ministerio Dar curas divinas Em vez de Pentecostal Curas divinas Em Jerusalém Curas divinas Por nome da igreja Era o nome da igreja E eu fui linda Mas muito abençoada E eu fui linda Mas muito abençoada E eu fui linda E eu fui muito bendecida E Deus falou comigo E eu fazia vigília Todos os sábados E feriados Durante a semana E nesse dia Comecei a orar O dia primeiro Para o dia dois Que era feriado Eu não ia trabalhar Eu trabalhava aqui na cidade Trabalhava na cidade Naquele prédio ali Junto de Adulso do Chá Prédio Conde de Mataraz Trabalhava na prefeitura De São Paulo E eu orava Então aproveitava O feriado Para passar a noite Com Deus Aquele particular Tão gostoso E meus irmãos Minha mãe também Era de muita oração Eu orava muito com a minha mãe Minha mãe também Tinha cara no joelho De orar E naquela madrugada Sem pedir nada É de igreja É de igreja É de ministério Eu já sabia que não era fácil É administrar uma igreja Que cada um pensa de uma maneira Cada um quer fazer a sua própria doutrina Quer ser submisso de si mesmo E não é fácil não Então meus irmãos Não era chove ainda Mas já tinha uma pequena experiência E quando eu vi Meus irmãos Esperei um resplandor Um resplandor Um resplandor tão forte Quanto o meu quarto Que a tomada a coisa do quarto Eu percebo assim como um raio Aquela luz Eu quis me assustar E o Senhor disse Não tema meu servo Oh glória a Deus No tema meu servo sou eu Eu sério Eu vim te escolher E eu vim te consagrar E eu vim te consagrar E ungirte Porque eu tenho uma grande obra Porque eu tenho uma grande obra Por ter intermedio Eu tenho visto o gemido de meu povo Estão desesperados Eu tenho ouvido o gemido das almas Que estão sendo oprimidas Por doutrinas falsas Por mercenários Os lobos devoradores Os lobos devoradores Falsos pastores Para querer a lana das minhas ovelhas Eu quero a lana das minhas ovelhas Eu servo Eu vou te escolher Para você aplicar a minha doctrina Em minha igreja E eu vou ser contigo meu Senhor E aqueles que forem contigo Eu serei com eles Eu que for contra ti Eu serei contra eles Não somente se esforce Guardar a minha doutrina Guardar a minha doutrina A minha palavra E minha palavra Ensinar também O povo obedecer A minha doutrina Enfim Eu vou contar tudo aqui agora Eu falaria muito Para nós fazer esta oração E para muitas igrejas É tarde Estão já querendo ir embora Estão já querendo ir Ela não vai sair agora Sem ser curada E Deus falou muita coisa Sobre a cura Queria me usar Para curar cegos, mudos Para curar ciegos e mudos Paralíticos, sordos Resuscitar mortos Aquela hora A minha fraqueza A minha habilidade Eu sei que era muita coisa Que Deus tinha me prometido Aleluia Que esta obra iria crescer As de todas as outras igrejas No mundo Eu não podia crer Porque já tinha tantas igrejas No mundo inteiro tão grandes Eu não podia crer nisto Enfim E Deus fez muita promessa Que ele tinha aquela madrugada Que eu passava a noite Em oração em jejum E prolongava o dia E o feriado em jejum Dia 2 E meus irmãos E Deus falou Então meus irmãos Eu guardei aquela revelação Alguns dias Essa revelação Uns dias Essa visita de Deus No meu pequeno quarto Eu não me contei Eu contei para minha mãe Nós congregava nessa igreja É, Jerusalém E cura divina É, meus irmãos E ali os irmãos Gostavam muito De minha mãe De minha mãe Com nossa fraca pessoa também E eu dirigia Uma pequena congregação Desse ministério Então meus irmãos Eu fiquei sem saber Qual é a decisão Que eu devia tomar Se Deus ia me usar Nesse ministério Eu estava E então eu não sabia Aí quando eu orava Deus me revelou O nome da igreja Igreja Pentecostal Deus é amor Aí eu procurei Saber onde estava Essa igreja Não existia Aí descobri Essa igreja Estava no céu Aleluia Glória a Deus Ele se eu dito Muitas vezes A igreja Pentecostal Deus é amor Ela existe Desde o principio Do mundo E foi revelada Agora no tempo Do fim Para nossa salvação Para nossa salvação Para ser milagros Tremendo em nossa vida Para ser milagros Tremendo em nossa vida Com meus irmãos E essas palavras E tantas outras mais Que demoraria muito tempo Falando Deus falou comigo Sobre as lutas Que viriam E meus irmãos Eu teria que vigilar muito Para que o diabo Para que o diabo Não tivesse poder Sobre a minha carne Aleluia Glória a Deus E se passaram Hoje está vazando 50 anos E a voz de Deus está viva E a voz de Deus é viva Da mesma maneira que ouvi Do dia 1º para o dia 2º de novembro Aquela madrugada de glória para mim Nunca mais pude esquecer E agora das lutas E agora das luchas E o Espírito Santo me lembra E os irmãos daquele dia maravilhoso Ele andará mais E o que ama Cristo vai me lembrar Da voz do Senhor Eu lembro meus irmãos Como se fosse agora A voz de Deus bem presente Em minha mente e meu coração É realmente a voz de Deus Nunca se apaga Da nossa mente e do nosso coração E me lembro também Quando fui ungido a pastor também Ele falou comigo Eu vou contar agora Para não tomar mais tempo Mas vocês podem crer Que Deus tem escolhido Muitos irmãos e irmãs Se queres ser usados por Deus Mas ainda falta uma coisa Faz sinceridade no teu coração Para com Deus Sinceridade para com a igreja Para com o ministério Para com os irmãos e irmãs Não adianta sermos hipócritas Que Deus conheça o nosso coração Glória a Deus Glória a Jesus Amém Meu Deus escolheu Davi 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 Gessé tinha vários filhos É de uma aparência Intocável Parece até estadistas E Deus não escolheu nenhum daqueles Samuel queria escolher um daqueles Mais aparentes Os filhos Deixe-se Mas Deus disse não Samuel Samuel Você está olhando para a aparência Mas eu olho para o coração Você vê a aparência Mas eu vejo o coração E Deus rejeitou Todos os filhos Todos os filhos De Gessé De Gessé Su cazula Davi Almas menores Que ali não estava Estava cuidando Do rebaño De as ovelhas De seu pai no pasto De seu padre no pasto Então Davi mandou chamar Então Davi Gessé mandou chamar Davi Quando O profeta Samuel viu Davi Aquele moço Aquele jovem rubio O Senhor disse A este Eu te escolhi Eu he escolhido Para rei Para reis Del lugar de Saúl E vemos como Deus usou Davi E vemos como Deus usou Davi Assim que Deus faz Assim Deus faz Nós olhamos para a aparência Mas Deus olha para o nosso coração Minha mãe No certo testemunho Que eu vi ela dar Aqui Deus estaria comigo E com esta igreja Se eu deixasse fiel Eu deixaria de estar comigo Com esta igreja Eu tenho muito temor a Deus Eu sei que foi Deus Que usou a minha mãe Naquele dia É uma palavra bíblica Se nós formos fiel até a morte Receberemos a coroa da vida Vamos orar agora e ver o que Deus vai fazer Aí no interior de nossas milhares e milhares de igrejas Como mostra de o que Deus falou comigo E hoje completa 50 anos Você já completou Na madrugada de hoje 50 anos que Deus falou comigo Sobre esta obra Jubileu de ouro Eu pretendo em nome do Senhor Quando minha filha Débora escreveu o livro A história Desde que Deus falou comigo Desde que Deus falou comigo E até agora Sobre esta obra Eu vou dar uns dois livros Em um só volume Não vai caber tanta coisa Que eu tenho visto Recebido Revelações Inclusive estamos lutando Para fazer um pequeno livreto Para dar Para os irmãos Que creem na revelação de Deus Para ver que revelações tremenda Deus tem me dado A respeito da vinda de Jesus A respeito do crescimento da obra E tudo aquilo que nós temos visto e ouvido E muito mais Que Deus abençoe Que Deus nos bendiga Eu tenho certeza Eu tenho a certeza Daquele irmão que quer ser usado por Deus A minha irmã que quer ser usada por Deus A minha irmã que quer ser usada por Deus Eu vou ser usada de sinceridade Eu que você não foi sincero até agora Porque eu não fero sincero até hoje Porque eu não fero sincero até hoje Se você for sincero A partir de agora Eu tenho certeza Que Deus vai te usar Que Deus te usará Muito mais do que eu Que Deus quer Usar o irmão e o irmão Mas não pode usar Porque não há fidelidade Na sinceridade Quantos divisores Devido a igreja É do dízimo dos irmãos É do dízimo das irmãs Não é desinteressado em ganhar armas Porque eles ficam buscando Só os crentes da nossa igreja Porque eles Não tem don Não tem graça Para ganhar almas Mas se eles mudarem agora E por no seu coração sinceridade Amor às almas perdidas E não medir dificuldades E ser sincero em tudo E medir a luta, a tribulação E provas Deus vai usar Mas infelizmente eles querem o dinheiro dos irmãos O dízimo dos irmãos E vai buscar o dízimo dos irmãos Até na sua casa Morte bem Vão buscar o dízimo na casa de vocês Irmãos e irmãs E são os falsos profetas E a Bíblia manda-se levar o dízimo aonde? 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 Aonde na casa do tesouro, não é? A casa do tesouro Os que vão buscar o dízimo na casa de vocês Irmãos e irmãs São os lobos devoradores São os lobos da paz São os falsos profetas Só quer o teu dinheiro É tudo Quantas vezes eu fui buscar o dízimo na casa de vocês Irmãos e irmãs Nunca Porque não sou o falsos profeta O profeta está atrás do dízimo dos irmãos e das irmãs Engana aos irmãos com palavras lisonjeiras Admiradores dos irmãos Admiradores dos irmãos Por causa do interesse O teudido dos bens materiais E não possiamo dizer como Paulo diz Nós não estamos buscando o que é vosso Nós estamos buscando o que é vosso Nós estamos buscando o que é vosso Para Jesus Cristo Deus falou ainda comigo, meu cérebro, vai levantar muitos imitadores, mas não dá ouvido não, não adianta, a obra é minha, o que você levantar contra a obra, contra você, não se preocupe, não se preocupe, aqueles que estiverem contigo, eu estarei com eles, os que vão contra ti, eu estarei com eles, irmãos, se eu contara para vocês, as coisas horrendas que han sucedido, com tantos obreros, até mesmo com ímpios, que eram autoridades, que levantaram contra minha franca pessoa, contra igreja, o fim deles foi triste, o fim deles foi triste, o outro dia eu conto para vocês, para doar é melhor, Quem compreendeu, grite amém Vamos fazer aqui uma prova de Deus Para que você que é sincero, sincero, irmão Se Deus falou comigo, você vai ser curado aí mesmo, a larga distância Se Deus falou comigo, serás curado a distância Em outros países do mundo Se Deus não falou comigo Deus não falava comigo Vai continuar enfermo Você continuarás enfermo Com os problemas Se você for sincero, compreende? Para que Deus Deus não está obrigado a curar hipócritas Falsas 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 no que? Na doutrina Se você não é santificado a Deus Se você não é santificado a Deus É falso para Deus, irmão Que diz Deus Sede santo porque eu sou Se Deus sede santo porque eu sou santo Eu sou santo Irmã, irmã, se você não está em santificação Se é falsa para Deus, hipócrita Que Deus está vendo a tua, teu coração Porque a abundância do coração Isto faz o exterior Isto fala a boca também Que Deus abençoe Vamos orar Quem crê que Deus é bom, levanta assim Quem é sincero, Marta O que vai acontecer na tua vida agora? Todos que mandam glória, glória, glória a Deus Vamos orar, vamos orar Ela ainda fará Aí, cargas e paulistas Vamos imaginar o interior de nossos milhares Milhares de igrejas Vamos clamar, vamos clamar, vamos clamar E esse é sincero que eu vejo por agora E o prédio que você falou comigo Todo esse prédio de me estar em toda a terra O Deus, todo o poderoso E a nova terra E a nova terra E o outro de nossa misericórdia E a afirmação E a afirmação E o seu emprego Nascimento do pecado E o que vai acontecer na falta da sua detrida E o Deus, todo o poderoso E a dor dos palos e da terra E o nosso coração A sinceridade cadernal Sinceridade cadernal para o Senhor E a nossa eclosia, Senhor E a afirmação E a nossa eclosia, Senhor O meu Deus, todo o poderoso E a sua eclosia, o meu Deus, todo o poderoso Que é o Deus também, que me gerou de São Paulo Que é São Paulo, Maravilha, Maravilha Caraguaçou, Paulista, Maravilha Caralho, Maravilha Oh Deus, oh Deus De mais do jeito que eu amo Descer da cura e mar Descer do milagre Descer do pandão da salvação Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo, oh Deus Eu sou de agora, por amor do teu nome, por amor da tua palavra Eu te visita todo o ventre na terra, onde eu estiver Visita os nossos amigos, eu viajando por terra, por terra e pelo ar Olhando a lavastelada, visita toda a gente pela terra O nome do Jesus, eu não sou de agora É prova, não falou comigo, era pai, qual oração da igreja Queus pensais dos meus amigos, é Deus verdadeiro É Deus grande, é Deus grande, é Deus grande Assim meu pai de verdade, a nossa igreja biased E eu viajando pela visita, o Senhor começou a donçar O salão do céu, que é claro, eu acho que nós adoramos, agora, o Senhor, a paz se sentando por trás, reforçou bebê, reforçou, eu sou agora, o salário do céu, para dúvida, o meu nome da tua palavra, eu sou o salão do Espírito Santo, eu sou o catarro, e em para-dia agora, Senhor, Amém. 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 Tem que gritar Deus é bom para mim. Pode procurar suas enfermidades. É o interior das nossas igrejas. Meu milagre é sucedido agora. Porque nosso Deus é já! Legenda Adriana Zanotto